O programa Mais Médicos, além de atender os municípios com carência de profissionais de saúde, também vai chegar nas aldeias indígenas. É o que você vai conferir agora na segunda reportagem especial sobre saúde indígena. Mais Médicos. Precisa de médico. Chega na aldeia. Consultar. Uma conquista para os povos indígenas. Cerca de 200 médicos devem ser contratados por meio do programa Mais Médicos para atuar nos 34 distritos sanitários especiais indígenas. No Parque do Xingu, a primeira terra indígena homologada no Brasil, que fica no norte do Mato Grosso, são 78 aldeias e cerca de 6.500 habitantes. Aqui, os médicos são aguardados com ansiedade. Temos apenas dois médicos atuando no atual contexto. E se esses médicos virem para cá, vai ser mais um reforço a mais. A gente vai estar com boa cobertura de médico para atuar aqui no Xingu. O sonho meu é ir para hospitalzinho aqui, botar medicamento e botar o médico. Os quase 5 mil caiapós do sul do Pará também devem receber novos profissionais. O distrito Caiapó do Pará conta com três médicos que atuam tanto nas aldeias quanto nas casas de apoio à saúde do índio nas cidades. E a expectativa é que a região receba mais três profissionais pelo programa Mais Médicos. Eles devem atuar na atenção básica, fazendo prevenção de doenças, vacinação de crianças e pré-natal de mulheres, por exemplo. Para os indígenas, um alívio. Para a comunidade aqui, vai facilitar muito, principalmente os mais velhos que não querem ir para a rua, querem ser tratados na própria casa. E com a construção do posto de saúde, com a contratação de médicos, da equipe multidisciplinar completa, vai facilitar muito o atendimento à nossa comunidade dentro da aldeia. Reforço que vai fazer a diferença. A gente fica muito satisfeito, né? O importante é a gente ficar feliz, né? Para a gente não ter mais essa doença, né? Que ele vai cuidar nós em cada vez mais. Entre os profissionais de saúde e os indígenas, a expectativa é que eles venham para ajudar a melhorar a saúde. Eu estou muito, assim, confiante que esses médicos vindo para cá vai ficar um período grande na aldeia, que é o ideal, que é o que a gente espera. E eu tenho certeza que, consequentemente, vai diminuir muito o atendimento aqui na rua. Nós temos três profissionais, esperamos que venham mais profissionais, para atender um contingente de índios que são mais ou menos 6 mil habitantes. E temos três profissionais em uma área muito extensa. Nós temos aldeia aqui que está a 400 quilômetros, temos aldeias que o acesso só é de avião, temos aldeias que durante o período de chuva não tem acesso nenhum. Então, tem todas essas dificuldades de logística. E procuramos fazer o máximo que podemos. No longo prazo, uma ideia é promover a formação de nativos para atuar com a saúde indígena. É um desafio grande para nós, por isso que a gente defende, preconiza, que se aprove uma política de formação de pessoas indígenas para a saúde indígena. As 13 profissões que compõem a saúde, que possam ser integradas por profissionais indígenas, com apoio do Estado brasileiro. Enquanto isso não acontece, a contratação dos profissionais vai reforçar o atendimento nas aldeias. Nós vamos acolher, com certeza, de coração aberto. Amanhã, na terceira reportagem da série sobre saúde indígena, você vai conhecer um pouco da cultura desse povo, que é tão rica e diversificada. Não perca! E aí E aí E aí